Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar, não se apaga, não se rende O candidato do Lula é Flávio Dino à reeleição Lula livre, Lula presidente, Flávio reeleito o melhor governador do Brasil Não abrimos com impeachment Estamos solidários ao presidente Lula Fui lá em Curitiba e o povo do Maranhão sabe que ele solto ganha eleição no primeiro turno E foda o Brasil 13 para presidente e 65 para governador Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Chama, chama que o povo...